Em 2008, com a direcção do Bui Neves, que esteve ligado à Fundação e a este festival desde o seu segundo ano, em 1985, e que desde 1999 se deu a voltou a associar-se neste projeto. O Festival de Jazz em Rosto faz parte de um grupo relativamente reduzido de festivais europeus que, ao lado da sua independência artística, também tem uma faceta de inovação e de perspectiva, como alguém diz, há algum risco de calcular, sem deixar de atender a alguns aspectos mais bem distribuídos. Eu tenho uma linha sempre acente às mudanças, às tendências, às novas formas menos convencionais que o Jazz vem trazendo, e também a estabelecer uma nova relação com novos públicos e encontrando também novas possibilidades de ouvir os novos sons que o Jazz nos oferece. Sobre o festival que vai falar o INUS, que está a falar com o Instituto de Jazz em Rostreda, eu gostaria apenas de dizer que nós pensámos celebrar este aniversário de 25 anos com a iniciativa de editar regularmente uma agravação das que já começaram a ser feitas durante os festivais. Com a editora Coenchim, com quem iremos associar este ano já para a reedição de três CDs e desde que correspondem a agravações iniciadas em 2002, depois de 2004, vamos reivindicar estes CDs e vamos agora iniciar uma série, chamada série Jazz em Rostro, um disco por ano, em resultado da comunidade de projetos que encontramos dentro da editora Coenchim e o próprio Jazz em Rostro, tem que pensar que há uma das iniciativas, que são iniciativas, embora se há de Portugal, são dirigidas ao mundo, têm uma visão da ruptura e também da ruptura de editação.